Olha, nós estivemos no bairro Bucambini, moradores reclamam, a insegurança toma conta, algumas obras lá não estão funcionando, ou seja, o dinheiro público jogado no ralo. Tem uma galeria que tem 35 anos, desde quando o conjunto foi construído, né? E aí a galera, a galera tá reclamando, né? E lá é uma das principais avenidas do bairro Bucambini, que é a Avenida Freitas Neto. E aí eu estive lá com o líder comunitário, mais antigo ali da região, e que luta muito por aquele bairro, aquela região é a Zona Norte da capital, e nós vamos mostrar a situação. Luar, por favor. O bairro Bucambini, localizado na Zona Norte, é o segundo mais populoso da capital. Hoje conta com 39 mil habitantes, mas em toda a região estima-se 100 mil moradores. E como toda grande região, existem as conquistas e os problemas, como a falta de segurança, infraestrutura e mobilidade urbana. O bairro completa 35 anos em dezembro. Foi entregue à população em 1982. Além de obras inacabadas, como essa que estamos mostrando de uma galeria na Avenida Freitas Neto, a população está assustada, apavorada. A onda de violência predomina aqui no bairro. Assaltos e arrombamentos. Mas voltando aqui para a galeria, aqui já aconteceram mortes e vários acidentes. Para se ter uma ideia, essa passarela aqui, improvisada, foram os moradores que construíram. A população reclama, e isso não é da agora não. Isso faz muito tempo que já era para ter concluído essa obra. Além da fedentina, mosquitos e insetos aqui nessa galeria. Nós vamos conversar com o senhor Luiz Pereira, que é o líder comunitário, bastante conhecido da Zona Norte, luta por essa região, que é o seu Chimba. Quer dizer, essa situação aqui é de muitos anos, né? Hoje mesmo, essa galeria, agora em dezembro, está fazendo 35 anos no Mocambinho. Já fizeram projeto, inclusive dizem que agora tem um projeto que tem 3 milhões e 500 para executar essa obra de cobertura dessa galeria, para ver se acabam os acidentes aqui nessa região. A questão da violência, a população está assustada, assaltos e arrombamentos. Difícil aqui é encontrar um comerciante que não foi vítima, né? Com certeza, aqui o Mocambinho está terrível. Depois tiraram o 9º batalhão do Mocambinho, aí acabou tudo. Botaram lá para o São Ratinho e a população ficou abeceu, os comerciantes também, que sofrem muito. Hoje o bairro tem 39 mil habitantes, além das regiões aqui, circunvizinhas. Conta apenas com uma delegacia. É, nós temos hoje só o 9º distrito. Mas além dessa obra aqui, tem outras aqui também que estão abandonadas, abandonadas, né? Nós temos bem ali o Pato Preto, que é um centro esportivo ali, que está abandonado. Nós temos bem aqui detrás do Pequeno Rubi, um centro também esportivo, que está abandonado também. Olha, está aqui a reclamação do seu Chimba, que representa essa comunidade, como disse, muito populosa. E aqui nós estamos mostrando um dos pontos que precisa dar atenção do governo estadual ou do governo municipal. Não tem. E o público jogado fora. E o público aí jogado, aí ela serve que ninguém sabe para onde vai a nossa situação desse jeito.